Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos ortogou gratuitamente no amado, nele temos redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Feche seus olhos rapidinho, Senhor Jesus, nós oramos pelo Espírito de sabedoria e de revelação, segundo Efésios 1,17, para iluminar a nossa mente e o nosso coração para o entendimento do Senhor, para que a gente possa alcançar um lugar mais profundo de conhecimento e maturidade, eu oro pela sua presença, eu oro para que enquanto essas palavras sejam proferidas, chaves sejam viradas, transferência aconteça em nome de Jesus, nós oramos isso, amém, amém. Amigos, nós entendemos aqui em Efésios 1, versículo 5 até 8, que nós fomos salvos pela graça, não há nada em nós que poderia nos salvar, mas a Bíblia diz que nós fomos predestinados em amor para sermos achados filhos de Deus por Jesus, e o que eu gosto desse verso é o que diz aqui, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, Deus tem uma boa vontade e Deus nos salvou segundo a sua vontade, então coloque a mão no seu coração e fale assim, é vontade de Deus me salvar, então nós precisamos entender isso porque isso nos traz aceitação, presta atenção, o espírito de adoção, ele cancela o espírito de rejeição, o espírito de adoção cancela o espírito de rejeição, então quando nós entendemos que foi vontade de Deus nos salvar, a gente para inclusive de tentar nos salvarmos e nós entramos na salvação que ele mesmo nos deu, ele nos salvou porque ele tem uma boa vontade e essa vontade foi manifesta, agora Deus nos salvou porque nós somos valiosos? Não, Deus nos salvou porque ele é bom, presta atenção numa coisa, nós somos as únicas pessoas que temos um advogado de defesa que quando chega diante do júri, quando chega diante do juiz e quando chega diante do acusador ele diz, olha só, o cara que eu estou defendendo é culpado. Jesus quando vai nos defender diante do acusador, ele não nos defende pelo nosso valor, ele diz, ele é culpado, porém eu paguei o preço, já foi pago, Jesus nos protege, Jesus é o nosso advogado fiel segundo a primeira João, ele é o nosso advogado fiel porque ele é bom, o fato de sermos aceitos e salvos não é pelo nosso valor, então presta atenção, a cruz não revela o nosso valor, a cruz revela o seu grande amor por nós. Quando as pessoas dizem, quando Cristo morreu por você, ele revelou o seu valor, mentira, você não tinha valor quando Cristo morreu por você, Romano 5 deixa isso bem claro, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós, ou seja, quando nós não tínhamos valor algum, Cristo viu Cristo em você, Cristo viu um potencial de vida de Deus dentro de você, você está entendendo aqui comigo? Então o fim da salvação não é para que você se sinta amado nem se sinta valioso, embora você é amado e embora de certa maneira você é valioso para Deus, mas o apóstolo Paulo deixa claro em Efésios o porquê Deus nos salvou? para o louvor da sua gloriosa graça, então Deus nos salvou para a sua glória, amém? O fim da salvação é a glória de Deus, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem porque ele nos ama, sim, mas porque ele ama ainda mais o Pai, o qual nos ortogou gratuitamente no amado, nele, anota aí comigo, temos redenção, fala comigo, redenção? O que é redenção? Redenção é quando uma coisa não é mais sua e você paga um grande preço para recuperar essa coisa, então nós fomos redimidos, ou seja, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos no império das trevas e agora nós fomos transportados para o reino do filho do seu amor, ou seja, nós fomos redimidos, nós fomos comprados, então anota aí, você foi redimido, coloca a mão do seu coração e fala assim, eu fui redimido, segundo Hebreus nos diz que toda, toda dívida foi jogada no mar de esquecimento, nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça, você precisa ter essa confiança, coloque a mão do seu coração aí de novo, fala assim, eu fui redimido, eu não devo nada ao diabo, a minha vida não é do diabo, porque eu fui comprado por um alto preço, nós temos perdão dos nossos pecados, ou seja, presta atenção numa coisa, isso não quer dizer que você não tem que pedir mais perdão, isso quer dizer que o amado te perdoou da sua condição de pecado e te disponibilizou o perdão de pecado, a possibilidade de ser perdoado sempre, através do que? Segundo 1 João 1, que é arrependei-vos uns aos outros, abre a sua vida uns aos outros, andem na luz, Tiago fala que aqueles que se, ai, esqueci a palavra agora, bom, fica só em 1 João, gente, estou devagar hoje, perdão, já já eu, mas 1 João nos diz que nós andamos na luz e que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos perdoados, então presta atenção, você foi perdoado da sua condição de pecador, mas você precisa se arrepender para todo pecado cometido consciente, amém? O pecado na vida do cristão é um acidente, isso é básico, mas a gente tem que voltar a falar dessas coisas, o pecado na vida de um cristão é um acidente, o apóstolo João diz na sua carta que aquele que vive em pecado não está em Deus, logo está no diabo, ele é um filho do diabo, amém? Vocês estão comigo ainda? Então nós fomos perdoados dos nossos pecados, não existe uma sentença de dívida sobre você, pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Então, coloca a mão no seu coração e diz assim, eu recebi a vida eterna. João 10, versículo 10 diz assim, que o ladrão não vem, não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou vida em abundância. Agora, o que é vida em abundância? Agora, o que é vida em plenitude? A vida abundante ou a vida em plenitude não é apenas uma vida melhor, mas é a vida de Cristo. A gente precisa sempre falar isso, porque Cristo não veio te dar uma vida melhor, Cristo veio te dar uma nova vida. Cristo não veio te dar uma, Cristo não veio fazer uma versão 2.0 de você, Cristo veio fazer uma nova versão de você, de acordo ao próprio Senhor Jesus. Então, a coisa que eu quero falar para você hoje, nesse primeiro momento, é que você foi salvo pela graça e que você pode nascer de novo e ter uma vida eterna dentro de você. E essa vida eterna que pode habitar dentro de você é a mesma vida que flui no próprio filho. É a mesma plenitude de vida que flui em Deus e está disponível para fluir em nós. Então, a minha pergunta é, se a sua experiência de vida eterna, se o seu homem interior, sua mulher interior não tem experimentado uma vida em plenitude, nós precisamos fazer duas perguntas. Eu nasci de novo? A segunda pergunta é, eu fui salvo? Quem está comigo ainda? Então, eu quero te fazer essa pergunta, você que está me assistindo, você tem convicção que foi salvo? Você tem convicção do seu novo nascimento?